Como que eu tô, mano? Eu preciso mudar, cara. É sério, mano. Então, mas aí a gente entra numa conversa muito importante, que é uma conversa que eu tenho com a Roberta, com a minha esposa, há alguns meses já. Minha esposa é nutricionista, ela fez nutrição depois, mais tarde na vida, e ela se formou uma excelente nutricionista. Pra mim, no que ela faz, ela é a melhor do Brasil, e não é porque é minha esposa, é porque ela é, naquilo que ela faz, ela é sensacional. Ela é uma profissional excelente. E a gente tava falando disso. Por que as pessoas querem mudar, Igão? Você não pode mudar porque você não gosta de você. Você tem que mudar porque você gosta de você. Sim, exato. Toda vez que você lastreia o que é a razão da sua mudança por algo que te traz desafeto, o que você tá fazendo, na verdade, é você tá criando uma âncora que sempre vai te puxar pra baixo. Por quê? Porque toda vez que você vai melhorar, você vai lembrar daquilo que te chateia. Exato. Toda vez que você melhorar, você vai lembrar daquilo que te chateia. Porque eu olhei, tipo, é uma foto minha de 2017. Hoje, né? Eu falei assim, caralho, eu tava bonito pra caralho, magrinho. E isso é uma motivação fora. Só que, mas em 2017, tava como? Tô gordinho, hein? Eu já tava assim. E eu não tava. Ó, você quer um exemplo de como é importante você ter esse raciocínio bem posicionado sobre você? Aquela história clássica, né? O menino termina com a menina, e aí é aquele rompimento traumático. Aí a menina, ah, eu vou mostrar pra ele, porque ele, não sei o quê. E cara, o cara tá vivendo a vida dele, sendo feliz, e a menina tá lá. E, meu, aumentou, tá treinando isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo cirurgia disso. Mudou a vida dela inteira, o cara tá... E quanto mais ela olha pro cara pra ver se ele tá prestando atenção nela, mais ela fica puta da vida, por quê? Porque o cara não tá nem aí, o cara tá sendo feliz. Ou tá buscando a vida dele. Isso é o pior motivo que tem, né? E é aquela coisa, assim, de você falar... Outro dia, eu tava falando com o Roberto sobre, ah, e a melhor versão, a melhor versão. Não tem uma melhor versão. Tem o que você tá afim de fazer. Tem aquilo que é a sua identidade. O que a gente fala pras pessoas, na verdade, é... Todos têm direito de buscar a sua identidade. Ou exercê-la plenamente. Ah, você não é um modelo de magreza, mas você se identifica com a forma que você é. Cara, beleza, bom pra você. Você não torna a vida das outras pessoas miseráveis com isso? Bom pra você. Agora, não adianta você ser um cara musculoso, que fica enchendo o saco de todo mundo mandando fazer dieta e treinar. Chato pra caramba, né? Também não adianta você ser um escroto que fica falando, ah, e por que você tem que me gostar? Cara, quando eu vejo essa gente dessas afirmativas, que tem esses grupos, cara, é um bando de gente que tá querendo o quê? Tá querendo que a sua admiração, só que ele mesmo não se admira. Ah, para com isso. Cretinice. Você só não pode ser escroto na sua vida. Você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser verde, você pode ser amarelo, você pode ser palmeirense, você pode ser corintiano, você pode ser forte, você pode ser fraco. Você tá feliz? Você não vai encher o saco de ninguém, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Gente feliz segue com a própria vida. Então é isso que eu desejo. Eu desejo que as pessoas sejam felizes. Se você é feliz com 140 quilos, se você é gordinho, se você é musculoso, para mim tá ótimo. A única coisa é que se você for com 140 quilos e doente, seja porque você é musculoso, porque você tá todo arrebentado de encher a cara de droga, seja porque você é gordinho, porque você tá todo arrebentado por causa de inflamação de obesidade, eu vou querer te tratar. Lógico. Por quê? Porque é isso a minha profissão. É isso que eu sei fazer. É cuidar das pessoas. E talvez, você tenha que sair dos 140 quilos de músculo para ir para um 120. Mas meu amigo, pelo menos você vai viver para aproveitar isso. E talvez, você tenha que sair dos 140 de gordura para 120. Mas meu amigo, se o que você mais gosta é comer, não é melhor você viver mais tempo para comer mais? Porque para mim é o que faz sentido. E outra, cara, eu adoro comer, velho. Eu não sou, ah, vamos ficar fazendo dieta sem comer que nem um jagunço. não vou, cara. Só que, tudo tem uma medida do saudável. E quando você fica escravo de um comportamento, qualquer comportamento que seja, isso é ruim para você. Porque você deixa de ter opção e a capacidade de decidir. Aí é ruim. Aí a coisa complica. Aí você não é uma pessoa disciplinada. Aí você é uma pessoa fanática. e o fanatismo, ele cobra seu preço. Para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que te admiram. E às vezes nem pessoas próximas, mas que de alguma forma se afeiçoam a você e que acham que vão precisar ficar fanática para chegar a algum lugar. Eu acho que eu sou feliz. Eu não, eu sou feliz com 130. Mas com menos 30, ia ficar mais, hein, viado? É, né? Ia. Acho que ia viver mais. Não, mas é, com certeza, quem é rolicinho, quer ser menos roliço. Porque a vida fica mais fácil, é melhor, né? Você tem mais fôlego. Eu lembro quando eu estava na academia direto, eu dormia melhor, eu transava melhor, eu comia melhor, eu respirava melhor, eu tinha fôlego. Isso é louco, é outra parada. Isso é o legal de você se cuidar. Porque às vezes a gente trabalha, a gente não tem tempo, né? E a gente fica se dando a esses luxos, né? Tipo, não, hoje eu vou comer um bagulho da hora, eu trabalhei pra caralho. E é aí que a gente engorda. E sempre fica nessa. Nossa, hoje eu trabalhei muito, então hoje eu vou comer um bagulho muito gostoso. Aí pede logo um... E eu que bebo também. Ixi, aí é uma bagunça. Mas você pode fazer isso. O problema é, primeiro, a gente não pode exagerar. Por quê? Porque senão você estraga o prazer. Toda vez que você exagera, aquilo vira comum. Quando vira comum, acabou. O que você vai fazer depois? Segundo, quando você dose essas coisas, elas servem de reforço. Cara, você acha que eu não como pizza com a minha filha? Minha filha ama pizza. Você acha que eu deixo de comer uma pizza com ela? Não. A minha outra filha mais nova, ela ama hambúrguer. Você acha que eu deixo de comer um hambúrguer com ela? Você sabe como que minhas filhas aprendem a comer? Vendo eu e a mãe delas comer. Filho é um bicho. Vocês têm filho, aliás? Não, ainda não. Quando vocês estiverem, vocês vão descobrir que filho é um bicho que não faz porra nenhuma do que você manda. Mas ele faz tudo o que você faz. Absurdamente. Tanto que, cara, eu me tornei uma pessoa melhor quando eu casei com a minha mulher e me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu tive filho. Tanto a Duda quanto a Clara. Elas me fazem pensar mil vezes no que eu vou fazer. de desculhambar uma pessoa até, sei lá, desistir. Você quer saber qual que é o meu anabolizante mais forte que tem? São essas duas crianças. Da hora. Porque quando eu vejo que eu tenho elas ali para cuidar, meu amigo, eu levanto 300 quilos, eu trabalho 400 horas, não tem, there's no tempo ruim. Eu acordo quatro horas da manhã, treino, vou operar e venho para cá. Cara, não tem tempo ruim. E elas, a gente optou, a gente entendeu o quê? Que a gente também não é médico e nutricionista dos nossos filhos. A gente tem esse conhecimento, mas a gente tem que continuar sendo pai e mãe. Mãe para te dar acolhimento. Pai para te dar segurança. Então, quando elas vêm para a gente, qualquer coisa diferente disso é afastar o seu filho de você. Não estou te falando que isso é certo ou errado, mas estou te falando que é o jeito que a gente faz. E quando a gente vê o tocante da alimentação, o que a gente faz? A gente come normal. Só que aí, o que acontece? A Roberta está satisfeita que ela comeu, sei lá, três mordidas do hambúrguer, ela deixa de lado. Para minha filha perceber que ela não precisa enfiar aquilo na boca e engolir, por mais se ela não aguentar. A gente vai jantar fora, o que a gente fazia às vezes? Ia comer alguma coisa? Ah, quero comer um doce. Ah, não vamos comer no restaurante, vamos comer na doceria. O que acontece? O tempo, a vontade vai passando. Então, aqueles 10, 15 minutos que eu ficava rodando de carro para chegar na doceria era o suficiente para o sinal da saciedade do jantar. Ele bater no cérebro, isso é neurobiologia, e ao mesmo tempo, quando a gente sentava para comer um doce, eu pegava uma colherada, enfiava na boca, hum, estava uma delícia, não quero mais. elas entendiam, opa, posso deixar no prato. Cara, é assim, é simples assim. Agora, veja bem, o que é o comum? Você leva a pessoa para comer, sei lá, no restaurante por quilo, ela pega mais do que ela aguenta, ah, não vou desperdiçar, vou comer tudo que está aqui, e se você pôr no prato, você vai comer? Você vai na doceria, você vai pedir um doce, você vai comer tudo aquilo. Não, você vai comer tudo, você não vai desperdiçar isso. Eu nunca soube o quanto eu aguentei, eu sempre soube que eu tinha que encher o prato. Tipo assim, você entendeu? Eu colocando, se eu vi um branco do prato ainda, eu falo, não, calma aí, calma aí. E na hora de comer, você fala assim, não, não vou desperdiçar. Sabe uma coisa que eu aprendi na alimentação, que a gente faz muito errado, e eu voltei a errar, mas teve uma fase que, é isso que você fala, para a maioria, é super natural você comer até ficar empanturrado, até você ficar... E tipo, não precisa disso, mas não sei, eu acho que isso é desde criação, desde pequeno, come tudo moleque, come tudo, vai, come, vai, come, come. Então a gente tem essa mania de pedir uma pizza e sobrou pedaço, sobrou três pedaços, por exemplo, ah, vamos comer galera, come aí, é força para comer o bagulho, tá ligado? Sim, é para empurrar, e por que outra coisa? Come rápido ou devagar? Rápido. Lá, você não consegue nem pensar o que você está comendo, vou te contar uma experiência.